Olá, eu sou Beatriz Saab, pesquisadora em democracia digital na Democracy Reporting International, uma organização da sociedade civil baseada em Berlim, na Alemanha. Hoje eu estou aqui com a professora da Escola de Comunicação Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas, Ana Bentes, que é doutora em Comunicação e Cultura. A escola é baseada no Rio de Janeiro, no Brasil, e hoje eu estou com a Ana aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a regulação de plataformas digitais, as experiências da União Europeia e do Brasil. Bem-vinda, Ana! Oi, Bia, bom dia a todas e todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, para começar a nossa conversa, eu queria pedir para a Ana para ela nos contar um pouquinho sobre o histórico da regulação das mídias digitais, das plataformas digitais no Brasil, quando esse debate começou e onde a gente está agora. Tá certo. Bom, o surgimento desse debate, né, em torno do nosso projeto de lei 2630 de 2020, que é o nosso projeto que a gente chama de PL, né, PL 2630, é para regular as plataformas digitais, ele envolve, né, diferentes aspectos, tanto do contexto internacional quanto do contexto nacional. Em relação ao contexto internacional, acho que isso é, né, algo um pouco mais conhecido, né, que desde as eleições norte-americanas em 2016, né, e uma série de outros eventos que aconteceram depois disso, a percepção da opinião pública sobre o papel das plataformas, né, na democracia, mudou bastante, né, e com isso a gente foi amadurecendo, né, uma ideia de que era preciso criar, né, formas de regular essas plataformas de maneira mais efetiva. Mais especificamente sobre o contexto do Brasil, em 2018 a gente teve a eleição, né, que foi uma eleição profundamente marcada pela desinformação, né, foi a primeira eleição na qual tivemos realmente o uso, né, das mídias sociais para a difusão em massa da desinformação, e isso, né, provocou, né, uma série de reações institucionais também por conta dessa grande escalada do uso da desinformação e principalmente por grupos ligados à extrema-direita e depois também ao longo de todo o governo Bolsonaro, né, também por instituições e, por instituições, não, por autoridades, né, e depois disso a gente teve, por exemplo, né, o inquérito das fake news que foram usados para investigar os ataques ao judiciário que estavam sendo, né, perpetrados por determinados grupos, e também a comissão parlamentar de inquérito, que foi conhecida a CPMI das fake news, né, e outros processos ligados à justiça eleitoral. Todos esses processos, eles serviram de subsídio, né, para as discussões que culminaram na proposta da regulação das plataformas, né, a gente tinha uma série de propostas que estavam sendo elaboradas e elas foram juntadas, né, no que, nesse PL 2630, que inicialmente foi apelidado no contexto brasileiro de PL das fake news, por conta dessa forte marca, né, de ser um instrumento para um enfrentamento à desinformação inicialmente. Depois de uma rápida aprovação apressada, né, no Senado, em julho de 2020, o PL, ele vai para a Câmara dos Deputados, onde ele passa, né, por uma série de discussões, ele teve uma série de alterações no texto, né, desde então, e foi quando se expandiu também o escopo dessa lei. E hoje, né, esse foco, né, maior, né, da lei em ser uma lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet, né, e, bom, e mais recentemente, né, acontecimentos ligados às eleições de 2022, que também foi fortemente marcada pela desinformação de novo, por esse, né, essa espécie de vácuo regulatório que a gente tinha em relação às plataformas. A gente teve depois o episódio do 8 de janeiro, a gente teve incidentes, né, de violência nas escolas ao longo de 2023, né, e a própria aprovação do DSA na Europa, né, que aumentou, né, essa percepção da população brasileira e das autoridades sobre a urgência e a importância, né, da gente passar essa lei, né, e aí a versão mais recente que a gente tem do texto é a versão de abril de 2023, a gente passou por uma quase votação desse projeto, né, também em maio aqui de 2023, mas ele depois foi retirado, né, da pauta do Congresso por conta de uma forte pressão, né, e oposição das plataformas e de setores da oposição também ao projeto. Legal, obrigada, Ana. E é muito interessante você comentar também, né, sobre um pouco dessa dificuldade em que o Brasil se encontra, né, para entender um texto que esteja aprovado, e aqui realmente, como você comentou, na União Europeia, nós temos o Digital Services Act, ou o DSA, que é uma legislação que vai entrar completamente em vigor a partir do dia, a partir de fevereiro de 2024, ele já está sendo implementado aos poucos, e é um framework realmente muito completo de regulação não só das plataformas digitais que incluem as redes sociais, mas também dos mecanismos de busca que existem hoje disponíveis. E o próprio, né, relator da PL 2630 que você comentou, o deputado Orlando Silva, já mencionou que o texto desse projeto de lei é inspirado nessa legislação europeia, que é o DSA. Você pode me contar um pouquinho sobre algumas das similaridades entre os objetivos dessas legislações? Sim, claro, a legislação europeia, né, ela é certamente uma referência importante, né, para o PL 2630, mas com certeza reconhecendo que é preciso fazer adaptações, né, às particularidades locais. Ambas essas regulações, elas vão buscar, né, criar regras mais rígidas, né, aos serviços digitais, com um enfoque em pontos estruturais de accountability das operações das plataformas e não especificamente em tipos de conteúdo, né. Elas também vão possuir uma abrangência para plataformas digitais, incluindo redes sociais, mensageria, mecanismos de busca, embora a lei europeia abrange um escopo um pouquinho diferente da do Brasil de aplicação. Mas, possivelmente, um dos pontos mais fortes, né, mais comuns a essas duas legislações é a criação de regras ligadas à transparência, né, que é algo muito caro para essas duas leis, né, que definem maiores deveres, né, de prestação de contas dessas plataformas à sociedade, às autoridades, né, seja relatando, né, em nível geral das suas próprias atividades, fornecendo dados, mas também ligadas às suas práticas de moderação de conteúdo e prestação de contas aos próprios usuários, né. E essas regras, né, vão desde, usadas, né, em mecanismos de recomendação por algoritmos, então, né, maior transparência sobre como que esses, como esses algoritmos funcionam, né, por que as pessoas recebem determinados conteúdos, e até também ligadas à transparência da publicidade, como é que isso funciona, e a própria moderação de conteúdo, né. Embora essas plataformas, a gente saiba que elas já divulgam, né, algumas informações há bastante tempo, elas têm os chamados relatórios de transparência, né, que são divulgados periodicamente, esses dados, eles ainda são muito insuficientes para uma avaliação mais robusta sobre o modo de atuação dessas plataformas e a proteção dos direitos dos usuários nesses contextos. Algumas, alguns outros pontos em comum entre essas duas legislações, né, criar parâmetros também mais rígidos à própria moderação do conteúdo, né, então, as plataformas vão precisar justificar, né, as suas decisões de moderação aos usuários e criar mecanismos para que eles, né, garantir o devido processo, né, e a ampla defesa desses usuários, podendo assegurar o direito ao contraditório, né, apelação de determinadas decisões que afetam, né, esses usuários. Temos exigências, como eu já mencionei um pouco, em relação à publicidade, né, então, relacionadas à análise de risco sistêmico, a políticas voltadas para essas publicidades, a divulgação dos relatórios de transparência, né, identificando os anunciantes, coisa que a gente já tem, né, divulgada por algumas plataformas nas bibliotecas de anúncio, mas que ainda também podem ser bastante melhoradas. Temos mecanismos, né, de avaliação e mitigação de riscos, né, e isso, o PL das fake news, ele é bastante influenciado, né, pelo DSA, nesse sentido, em relação à prevenção e a minimização de riscos sistêmicos, né, ou seja, as plataformas, elas, elas precisam definir protocolos de ação, né, para diminuir o risco dos serviços que elas oferecem, né. Então, além disso, né, a gente tem, em ambos os textos, né, a preocupação de ter uma avaliação de uma auditoria independente, né, essas duas coisas estão previstas, além da questão de multas e sanções, né, ambos os textos consideram a aplicação de multas e sanções em caso de descumprimento, né, das questões da lei, mas o PL 2630, ele ainda tem alguns pontos que são polêmicos aqui, né, no Brasil, né, ainda estão sendo muito discutidos, né, como a questão da extensão da imunidade parlamentar, né, em ambientes digitais, a questão da remuneração do jornalismo e mesmo a questão do órgão regulador. Esses são alguns pontos que ainda estão sendo, né, fortemente discutidos aqui, mas, apesar, né, desses pontos polêmicos, né, e das diferenças também entre essas duas legislações, é muito importante, né, enfatizar essa importância, essa urgência, né, da gente ter hoje uma regulação de plataformas no país e especialmente uma regulação que esteja baseada, né, em direitos humanos. Sim, com certeza. Acho que esse ponto, né, da importância e da urgência da gente regular as plataformas e os serviços digitais também foi visto aqui dentro da União Europeia, também por históricos, né, da desinformação influenciando eleições na Itália, na Polônia, agora as últimas que a gente teve esse ano. Então, esse tipo de legislação aqui na nossa perspectiva também, ela é muito importante exatamente para enfrentar alguns dos desafios que você falou, né, a falta de acontabilidade, a baixa transparência dentro dos algoritmos de moderação de conteúdo, e mais importante ainda, talvez, até por uma perspectiva da sociedade civil, o acesso aos dados, né, para a gente conseguir fazer pesquisas e entender o impacto de fato que essas plataformas e serviços digitais, né, afetam a vida das pessoas, afetam os direitos humanos, como você comentou. Então, aqui para a gente também, assim, a ideia, né, da União Europeia de regular esses serviços digitais como um todo é relevante para que a gente realmente possa ter um espaço de participação online seguro, que é um ponto essencial para as democracias, né, e para que exista esse combate efetivo contra os discursos de ódio e desinformação que a gente encontra online. Com certeza, Bia. É muito importante você mencionar, né, esses, esses... Essa questão dos discursos, né, online, porque uma preocupação, né, dos usuários, mas de autoridades também aqui em relação, né, à regulação das plataformas é a manutenção da liberdade de expressão, né. Então, eu queria te perguntar, assim, como é que, né, como é que esse tema está sendo discutido aí durante, como foi discutido, né, durante a formulação do DSA na União Europeia? Claro, e eu acho que esse é um debate muito importante dentro da legislação, e dentro dos artigos que a gente tem do DSA. Eu acho que o primeiro ponto que é muito importante eu explicar é também como a legislação entende conteúdos que são postados online, né, do que que a gente, de que tipo de conteúdo a gente está falando quando a gente fala em moderar conteúdo, mas também em mitigar riscos, né, de conteúdos online. Então, dentro do texto da legislação, existe uma distinção clara de que as plataformas, elas estão obrigadas a reduzir os riscos provenientes de conteúdos ilegais e nocivos. Ou seja, não é necessariamente uma moderação de conteúdo em que vai diminuir a liberdade de expressão de alguém, né, a gente está falando das plataformas criarem mecanismos que possam sinalizar e apontar ativamente esse tipo de conteúdo, e sim, para que quando for necessário, esse tipo de conteúdo seja moderado, porque existe o entendimento de que eles podem ser, de que o conteúdo pode ser nocivo a determinado grupo. Então, é muito importante mesmo a gente discutir, e hoje a gente fala aqui dentro do DSEI, que o DSEI não regula a liberdade de expressão, ele não diminui a liberdade de expressão, ao contrário, né, ele cria um ambiente para ser mais seguro. E esse é um ponto, inclusive, que é um desafio dentro da regulação, porque a gente está falando da União Europeia, que possui 27 Estados-membros, né, então, cada Estado-membro também possui legislações nacionais, que vão dizer o que são conteúdos nocivos, o que são conteúdos ilegais. Então, talvez o que é um conteúdo que é considerado ilegal na Alemanha, não vai ser considerado ilegal na França. Então, existe também essa complexidade de como incorporar essas legislações diferentes dentro de um texto, e as novas regras que a gente enxerga, como eu falei, não são em relação a tirar a liberdade de expressão, mas sim como a gente consegue combater conteúdo ilegal e conteúdo nocivo. No caso do conteúdo nocivo, por exemplo, o DSA, ele vai ter regras, por exemplo, em relação à transparência, como a gente comentou, das decisões de moderação de conteúdo. Então, não necessariamente a gente está falando o que um usuário pode ou não pode colocar online, se ele pode ou não expressar a sua opinião. Mas o que a gente está falando é as plataformas precisam ter mais transparência para a gente entender como é que essa moderação acontece, como eles encontram esse conteúdo. e realmente existe toda uma preocupação dentro da União Europeia para que não exista essa diminuição da liberdade de expressão e de você conseguir se expressar online. E eu acho que, inclusive, é importante eu falar que essa legislação ela dá até um poder para o usuário, porque o usuário vai poder ter direito a solicitar, por exemplo, postagens que foram excluídas da plataforma, se o usuário entender que ela foi excluída de maneira errada, que ela não deveria ter sido excluída, o usuário pode ir lá e pedir uma revisão desse tipo de conteúdo. Então, existe também várias atividades que os próprios usuários podem fazer para ter um pouco mais de controle e para conseguir, de fato, manter essa liberdade em relação a como você se expressa online. É claro que existem críticas e dúvidas no que diz respeito à implementação prática dessa legislação, como eu falei, a gente está falando de um contexto muito complexo, com 27 legislações nacionais diferentes, mas é muito claro aqui dentro da União Europeia que o DSA foi criado para a proteção dos usuários. É claro que a gente quer, e ele impõe, né, que as empresas possam identificar riscos, reduzi-los, mas é muito importante dizer que ele foi criado num contexto de proteção do usuário online. Mas eu estou muito interessada em saber como é que esse debate acontece aí no Brasil também. Esse é um ponto sensível aqui no Brasil, porque ele acaba refletindo também a polarização política que a gente vem vivendo nos últimos anos aqui. A liberdade de expressão, né, ela é claramente um direito fundamental, né, e quando se trata de ambientes digitais, a sua proteção, ela está garantida, né, no marco civil da internet, que é a lei brasileira que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no país. É uma lei de 2014, né, e essa lei, né, ela avisou também, né, entre outras coisas, assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura na internet, né, e ela prevê que o, né, o dever de remoção de conteúdo pelos provedores, né, ela só é uma obrigação quando há, né, um pedido judicial, né, essa norma, ela se baseia, né, na ideia de que não seria adequado deixar a cargo desses provedores de aplicação, né, tomarem decisões sobre a remoção de conteúdos, a não ser, né, que eles sejam contestados ou denunciados. E, assim, como a gente, né, falou um pouco, né, em relação ao cenário internacional, né, essas leis, né, ligadas, né, à internet, né, inclusive no cenário internacional, como, né, o Digital Communications Act dos Estados Unidos, né, a Sessão 230, elas, elas passaram, né, a ser questionadas, né, e avaliadas como insuficientes diante dos problemas como a desinformação no contexto eleitoral, né, depois a infodemia da pandemia, a circulação de muitos conteúdos de ódio, né, e tudo isso foi, né, aumentando a percepção, né, de que é preciso, né, ter um pouco mais de regras, né, relacionadas ao modo, né, como as plataformas são responsabilizadas também nesse contexto, né, e o Brasil, ele, como eu disse antes, ele viveu uma intensa polarização, né, política nos últimos anos, e os grupos, né, de oposição ao PL, que em sua maioria, elas estão associadas à direita e ao ex-presidente Jair Bolsonaro, eles construíram uma narrativa de que a regulação das plataformas iria servir para censurar a liberdade de expressão, né, distorcendo várias das discussões feitas no âmbito da regulação, né, até a gente aqui na FGV SMI, a gente fez, né, dentro do monitoramento que é feito no DAP Lab, no projeto Mídia e Democracia, que faz o monitoramento do debate público, né, nessas redes sociais, que seguiu todo o processo de tramitação do projeto nesse ano, nesse primeiro semestre, sobretudo, esses estudos mostraram justamente essa associação negativa do PL, né, a uma suposta restrição da liberdade de expressão, né, que foi justamente esse discurso mais mobilizado, né, tanto por parlamentares quanto por usuários, né, nas redes sociais. Mas, assim, esses discursos também, por outro lado, eles foram mobilizados pelas próprias plataformas, né, aqui no país a gente tem casos emblemáticos, como o do Telegram, que chegou a acusar, né, o PL, né, de promoção à censura, né, e a mobilizar seus usuários contra essa aprovação, a gente teve também o Google, né, que chegou a exibir, né, um link de acesso, né, de posicionamento contra o PL na sua página inicial, entre outros posicionamentos públicos, né, dessas plataformas em relação à regulação, né. E, claro, que a gente sabe, né, que, assim, nem sempre essa fronteira, né, entre a liberdade de expressão, a moderação de conteúdo é fácil, né, de ser definida, ela é muito complexa, né. E, claro, que apesar da importância, né, da moderação de conteúdo, nesse contexto de desinformação, discurso de ódio, ela também, é, tá, né, sujeita ao risco de ser excessiva, de ser injusta, de desrespeitar o direito, né, dos usuários se expressarem livremente. Mas, como você, né, colocou também em relação à lei europeia, né, a, 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 esse projeto de lei brasileira também pretende, é, na verdade, a preservação, né, da liberdade de expressão. Esse é um dos, dos principais argumentos, né, utilizados pelos legisladores em defesa dessa regulação. A ideia é poder reforçar, né, os direitos, né, e garantir esses direitos e não, é, né, e não, e não o contrário, né. Mas, justamente, o objetivo dessas legislações é também estabelecer princípios claros, né, inclusive para facilitar o trabalho das plataformas nessa moderação, de modo que não haja, né, uma moderação excessiva, né, garanta o direito à liberdade de expressão, né, e, 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 ao mesmo tempo também fornecendo dados consistentes para a sociedade, é, transparência, né, em relação a como que as plataformas vêm aplicando essas regras, né. E aí, eu também queria conversar um pouco mais com você, Bia, sobre, é, que você mencionou, né, a, a, a implementação, né, essa preocupação com a implementação do DSA, né, e eu queria que você contasse um pouquinho para a gente mais sobre como é que vai acontecer esse processo, em que momento vocês estão agora. Claro, é muito interessante você escutar também um pouco sobre o contexto do Brasil, né, o contexto da reação das plataformas em relação a isso, porque aqui também está sendo um processo que tem que ser, uma legislação que tem que ser implementada gradualmente, né, então, para algumas plataformas que aqui são consideradas as plataformas muito grandes, dentro do DSA, a legislação já começou a ser implementada, ela está sendo gradualmente para as outras plataformas e vai ser totalmente aplicável para todos os estados-membros a partir de 17 de fevereiro de 2024. Mas, como eu comentei, ainda existem muitos pontos de dúvidas, né, de como essa implementação vai acontecer, inclusive agora a gente já começa a ter alguns casos aqui também de uma certa resistência dessas plataformas com essa implementação. mas o primeiro, como eu comentei, existem sombra de dúvidas, é a interpretação dessas provisões da Comissão Europeia em relação aos diferentes estados-membros, né, como cada estado-membro vai interpretar os artigos que estão ali, existe uma diferença muito grande das legislações nacionais e também existe uma complexidade dentro da cooperação que a União Europeia encontra para fazer o DSA funcionar, que é existe uma tentativa agora com uma cooperação com organizações da sociedade civil em criar o que eles chamam aqui de sinalizadores de confiança, né, então uma forma que você possa sinalizar se algum conteúdo ali é ilegal ou nocivo vindo de algum órgão, de alguma instituição que você pode confiar. Então existe já primeiro um desafio aí de quem vão ser essas organizações consideradas sinalizadoras de confiança, elas devem ser apartidárias, elas devem respeitar os direitos humanos, então existe uma certa preocupação de como a gente vai encontrar esse tipo de organização, é um processo em que você pode aplicar como organização, mas aí vem também essas dúvidas de quem serão essas organizações selecionadas. O segundo ponto que você já comentou também é em relação ao órgão regulador, isso também é um desafio aqui dentro da União Europeia, porque a ideia do DSA é que cada Estado membro precisará nomear um coordenador de serviços digitais, que vai ser uma autoridade independente, responsável pela supervisão dos serviços intermediários estabelecidos no Estado membro. Então assim, a gente está falando de uma lei que é para ser totalmente implementada em fevereiro do ano que vem, e a gente ainda não tem todos os coordenadores de serviços digitais selecionados, então existe essa preocupação para garantir que esses coordenadores também sejam, como eu falei, não partidários, especialmente em Estados que existem aqui dentro da União Europeia que não são totalmente democráticos. Então essa questão do órgão regulador também é muito grande, muito forte aqui para a gente em relação a quem serão esses órgãos reguladores, esses coordenadores, qual vai ser a comunicação que as plataformas, que a sociedade civil conseguirá ter com esses coordenadores, qual vai ser o nível de resposta que a gente vai receber, então ainda são pontos que estão em aberto. E acho que uma terceira preocupação que eu cheguei a mencionar um pouquinho antes é em relação ao acesso de dados, a gente tem observado uma tendência da restrição do acesso aos dados pelas plataformas, seja a inclusão de barreiras financeiras, seja simplesmente não fornecer dados que antes eram disponíveis e agora não estão mais disponíveis, e o acesso aos dados é algo fundamental para a gente conseguir estudar a disseminação da desinformação, do discurso de ódio, trazer transparência, por exemplo, durante eleições, se a gente não tem acesso a esses dados, realmente fica muito difícil da gente realizar qualquer relatório de impacto, entender de fato o impacto que a comunicação online dentro dessas plataformas acontece dentro da nossa sociedade, então a gente está muito interessado em entender como as plataformas também vão responder a essas provisões do DSA que garantem acesso a dados, eu acho que esse cenário de complexidade também, de cooperação com tantos stakeholders diferentes, a preocupação de ter órgão regulador, sinalizadores de confiança, forma um framework muito complexo dentro da legislação, e é importante dizer que não é um processo rápido, essa legislação tem sido discutida há anos aqui dentro da União Europeia, foi aprovada esse ano, vai ser implementada em 2024, então a gente só agora está de fato entendendo como essa implementação está acontecendo e a gente já está vendo alguns desafios que vêm em relação a isso, e eu acho que para finalizar também a nossa conversa, eu estou muito interessada em entender quais são as expectativas para o avanço da PL 2630 no Brasil, que eu sei que é um tema muito difícil no momento, e o que você acha talvez que o Brasil possa aprender com a experiência da União Europeia. É, Bia, diferente do contexto europeu, a nossa lei, né, de regulação das plataformas ainda é um projeto de lei, né, a gente ainda está passando por alguns desafios para aprovação dessa lei, né, e como eu falei antes, né, a gente tem aqui o forte lobby, né, das plataformas, né, que é algo extremamente preocupante, né, eu tenho a impressão de que na União Europeia é, é, esse, isso não foi tão, tão escandaloso, assim, é, talvez mostrando que essas plataformas de alguma maneira, né, é, tem um respeito maior às institucionalidades no norte global, né, do que no sul global, é, temos essas questões relacionadas à polarização política que, né, que continua aqui no Brasil, né, e, e por isso a gente tem encontrado, né, dificuldades de, de, de tornar esse projeto de lei uma lei efetivamente, né, a gente teve, né, é, nesse ano, né, o, o, a aprovação do regime de urgência, né, é, mas que acabou sendo, é, é, acabou sendo retirada da pauta a votação, a pedido do próprio relator, Orlando Silva, por risco, né, de rejeição, né, e a ausência de consenso sobre alguns temas mesmo, é, é, relacionados a essa lei, um deles, a questão do órgão regulador também, como a gente, é, já falou, né, então, há muita expectativa da gente aqui, né, da sociedade civil, é, é, de, de, de passar essa lei, embora a gente não tenha muita previsão sobre quando que, né, esse, esse debate vai ser, né, essa, essa votação vai ser realmente concretizada, né, é, talvez, é, a gente espera que, né, com a aprovação, né, com, com a implementação do BSA, né, é, é, isso possa, possa ajudar a acelerar, né, a, a aprovação da nossa legislação aqui no Brasil e também em outros lugares, né, uma vez que isso, né, é, né, há uma certa expectativa de que isso possa, inclusive, diminuir a resistência das, das próprias empresas, né, aqui, já que elas já vão ter que se adaptar na Europa, então, é, 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 talvez elas não, não, não consigam justificar, né, porque não se adaptar também aqui, né, a outros contextos. Mas, claro, que ficam algumas preocupações também, né, esse vácuo regulatório, né, é, é, ela nos preocupa, né, principalmente porque a gente tem um risco, né, de que outras soluções acabam, né, acabem sendo aplicadas nesse vácuo, né, então, o fortalecimento da via judicial, por exemplo, algo que aconteceu já aqui nas últimas eleições de 2022, né, e que o tema também possa ser parcialmente ou integralmente incluído em outras propostas, né. E também a gente vai ter as eleições municipais aqui no ano que vem, 2024, é, e, e sem, né, a vigência de uma lei específica, né, pra ajudar o combate à desinformação, ao discurso de ódio, e que possa garantir aí, né, a transparência, né, a responsabilidade e a liberdade, né, nesses, nesses meios digitais. Ana, muito obrigada por conversar comigo hoje, por me dar esse panorama também de onde a gente tá no contexto brasileiro, é, acho que vai ser muito interessante observar as eleições do ano que vem, como você comentou, mas obrigado por conversar comigo hoje, compartilhar essa experiência, é, e foi um prazer conversar com você. Imagina, o prazer foi todo meu também, adorei a conversa. Bom, se você quiser saber mais, é, você pode conferir nosso outro vídeo do DSA aqui no nosso canal do YouTube, pra quem tá assistindo, siga a DRI e a FGV SMI nas redes sociais pra acompanhar o nosso trabalho com o projeto Mídia e Democracia, e fiquem ligados porque a gente vai ter mais conteúdo vindo por aí. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto